Música Manda um beijo tio Mande Tá de costas Outro, outro Último Gente, mais um milionário na turma Parabéns Um é milionário Um é milionário Um é milionário Ah, vocês são de lascar, meus gerações Vocês são impressionantes Obrigado, hein Agora vamos pra próxima missão Talita E os outros Fica pra próxima vez que a gente se encontrar aqui Tá? Obrigado, gente Ei, vem cá, vem cá Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido Entra na árvore aí Entra na árvore Ligeiro Fecha os olhos e faz um pedido Já fez? Já fez? Já fez, tá Eu não sei o que você pediu, mas Os seguidores querem lhe dar um milhão deles Então assim, vou te marcar Pra que você encante um milhão de vidas Fechou? Um abraço bem rápido Tá bom, obrigado Viu? Tô tremendo Vai dar certo Você é maravilhosa Você é do bem Poxa Entendeu? Dá pra sentir de longe Merece um, dois, três, quatro, cinco, seis Viu? Merece demais Não, precisa Não, meu amor Precisa Não, não precisa Tá sem calcinha Deixa tá tudo Depois você faz Ele tá dizendo que é tudo pela sobrinha deles Que ele cuida delas Desde criança Ele faz tudo por essas duas sobrinhas Entendeu? Tudo, tudo é por elas É isso aí Todo mundo tem uma história Que foi, amigo? Poxa Abraça ele, velho Você é a próxima Na próxima vez que a gente vier É você e Deza Viu? Agora não Mas em algum momento Da próxima vez que eu vier Vocês vão conhecer esse personagem Ou essa personagem Ou sei lá Viu? Então assim Eu sei, caiu dentro Tá? Então agora não Vocês vão ficar só no querer